Amor! Amor! Oi amor! Minha Zuzumbinha, meu docinho de coco, meu bacalhãozinho, meu repulhinho roxo! Repulhinho roxo? É. Tá, Erikson, tá, chega. Tá, tá. Olha aí. É, eu tenho uma surpresa pra te contar. Ah, uma surpresa, amor? Adivinha? Ah, tu comprou o GTA V pra mim. Não. Ah, um videogame novo, então. Não, Erikson. Então tu vem dizer que me ama, minha delícia. Tá, chega, chega. Eu também te amo, tá? Não, tá, eu vou falar, eu vou falar. Erikson, eu tô grávida. Tu tá grávida? Ai, eu não acredito. Eu vou ser pai. Calma. E não é no The Sims. Eu vou ser pai e não é no The Sims. Ai, eu vou ser pai. Ai, eu vou ser pai. Tô até do seu lado, amor, eu vou ser pai. Menos, Erikson. Tá. Amor, tá, e se for um homem bonito, alto, forte, inteligente, assim que nem eu, como é que vai se chamar? Tem que ser um nome bem lindo. Ah, tá, e se for um nome do meu falecido avô? Qual é o nome dele? Zenóbio. Não. Tá, tá, então o nome mais bonito ainda. Macaliston. Macaliston bonito. Não, Erikson, tá, calma, a gente vai pensar, tá bom? Tá. Mas e se for menina, hein? Se for menina, ah, se for menina, podia ser, podia ser Oswaldina. Oswaldina é um nome bonito. Ou então, Isaltina. Ou então, o nome da minha avó. O nome da minha avó, Pedregunda, é um nome bonito, né, amor? Ou então, de repente, podia ser... Não, calma, Erikson, vamos pensar, tá? Tá. Eu vou lá preparar a janta e depois tu me diz os nomes bem lindos. Ah, tá, eu vou pensar, tá, amor? Tá, linda. Meu docinho de coco, meu bolinho de bacalhau, tá? Ah, podia ser, podia ser um nome bem bonito, bem diferente. Mas, pera, eu vou ser pai. Eu sou estéreo. Ô, amor! Ô, amor, é milagre! É milagre, amor, porque eu sou estéreo, lembra? Sim, amor, sim, é um milagre. Um milagre divino. Sei lá, talvez o Espírito Santo é um milagre. Mas não te espanta se ele nasceu um pouco escurinho, assim, talvez negro. Não te espanta. Talvez é só mais uma benção caindo sobre nós. Nós somos muito abençoados.